Vamos espionar a cela das prisioneiras que eu quero ver o que elas estão fazendo aqui. Hoje, logo após Escrava-Mãe, a sorte está lançada. Calma, Júlia. Será que ela morreu? Ela está fria. Júlia, nós temos um problema aqui. É a perpétua, ela tem que ser retirada da cela, Júlia. O que está acontecendo? Será que a mulher elétrica morreu mesmo? Os Mutantes. E às 3h15 da tarde, um final inédito e surpreendente. Você vai descobrir quem matou Leôncio no último capítulo de A Escrava Isaura. E logo após, dando continuidade a esse grande sucesso, está de volta Escrava-Mãe.